Vamos pra uma comida com o Cadu? Quer não? Ah, mas você vai querer sim! E hoje eu trouxe uma pessoa famosa, é hétero e tem bigode Vem pra cá, láctea! E hoje nós temos Coração de galinha Chaca Pede galinha E caqui E vamos começar com o coração de galinha Você tem seletividade alimentar? Seletividade eu só tenho com mulher mesmo Precisava? Ah, vamos comer! Come! Mas liga Quer um empurro? Gostei não! A gente não é coraçãozinho, velho! Coração de galinha eu não gostei, mas o teu eu faço acelerar Pra que que eu chamei? E agora chegou a vez da jaca Cheira! Gostou? Pô! Você já cheirou coisa pior, né moleque? É difícil ficar com a pessoa Pô, velho! Com frio no Google Hum! Você não é o machão? Hoje eu já tô satisfeito Meu Deus é o caroço, né? Para que eu gostei! Pode ficar com o resto Dá uma chupadinha Agora você tá falando a minha língua Vai não ir pra aqui, filho? O pai é! Chegou a vez do caquinho Tá preparado? Não Mas vai ter que tá, come Para de olhar, namorado E como você embora da minha casa? Hum, meu Deus Hum, você gostou? Nossa, você é muito fresco Tô me chamando de fresco? Eu tô É? Eu tô É? Não chega a partir do tempo Que eu tenho medo Chegou a vez de comer o pé do cadu Que é um galinha Gostou? Pô, cheiro de ração Tadinha essa galinha Os pés das mulheres você gosta de morder, né? Caramba, come, velho Você conseguiu morder isso? Só pensar que não é pé Hum, come, velho! Você não é macho? Ah, você gostou? Não sei, velho! Bem marcado Você gostaria aqui? Não Ah, mas vai voltar sim! Quer deixar algum recado? Pé de galinha eu não curti, mas gatinha eu como até o final Vamos provar comida com o Ramon? Quer não? Ah, mas você vai querer sim! E hoje eu trouxe uma pessoa famosa, talentosa e acabou de chegar de um trabalho voluntário na África Vem pra cá, Rafa Caio! E hoje nós temos Vermes da África Patê de zebra Carne de búfalo E patê de crocodilo E vamos começar com o patê de zebra Você gostou? Você é bom? O pedigrinho morreu! Tadinha da pedigrinha! Eu acho que tem gosto daquele patêzinho de cachorro Você já comeu patê de cachorro? Já? Peguei um pedacinho já Pedigrinha, meu Deus do céu! A gente é zebrinha! Gente ligando? É o contatinho da África? Não Tá namorando? Olha, galera Você fala inglês? Fala, gente! Você é inteligente! Chegou a vez um verme africano! Tadinho do verme! Ela tá turando! Eu tô nervosa! A cabeça, a boca, as patinhas, o cu Eu gostei! Não! Eu gostei! As pessoas comem isso mesmo? Sabe o nosso arroz com feijão? O dele lá é pato Aí come com isso aqui É a carne! Tá bom! Gostei, não! A gente não é vermívio! Chegou a vez da carne de búfalo! Quanto que é? R$ 87 Não, é dividido por 4 A nossa moeda vale mais? Vale mais! 8 vai 2 Ah, pô! De uma torna! R$ 87 dividido por 4? 21 Aceitou! Ai, eu gostei! Hum, é um salaminho! Não é bom? Eu gostei! Tadinho do búfalo! Ele morreu! Tu tem dó não? Coitado do búfalo! Mas é tão gostoso, né? Eu gostei! Chegou a vez do patê de crocodilo! Olha o crocodilo aí! Eu gostei! É salgado, né? A bota você engoliu! Engoliu? Engoliu! A gente é crocodífera! Gostou? O que você é lindo? Foi o primeiro pego de gosto! Quer deixar algum recado? Quero! Quer? Não! Ai! Zoete! Vamos provar comida com a Mari? Quer não! Ah, mas você vai querer sim! E hoje eu trouxe uma influenciadora! É loira e já viajou pra vários lugares do mundo! Vem pra cá, Malu Borges! Ah! E hoje nós temos! Ah! Espetinho de gelô! E mexilhão! Você não sabe o que é isso, né? É um trem do mar! É um molusco! Tadinho! Feia desse jeito! Amiga! Amiga! É um cochono! Tem gosto de mar! Eu gostei muito! Eu gostei, cara! Chegou a vez da rã! Sapo cururu! Sua pernoneca tá aberta! Igual a sua! Tá arrombada! Tadinha na prechecãozinha! Qual que é a diferença da rã pro sapo? A rã é uma mulher e o sapo é um homem! Tadinha das mulheres! Só pensa na princesa Diana! Quem que é essa? Ela beija o sapo! E ela vira uma princesa! A gente comeu, vai virar minha! Vai virar dois giros! Eu como uma perna, você outra perna! Eu não tenho parada de pegar da pernone! Gente, tá saindo o cérebro! Você tirou a perna! Como que come? Ganta! É você! Tem gosto de frango empanado! Igualzinho o espetinho espanado! Espanado? A gente é rãs! Chegou a vez do espetinho de giló! É o que, giló? Uma planta? Eu acho que ela semeia fruto? Sabe sementes de fruto e fruto? Pra mim, tudo a mesma coisa! Fruto dá em árvore, fruta na terra! Olha o tanto de semente que tem isso aqui, gente! Dá pra plantar um embrião dentro de nós! Não come! Não come! Não come! Come! É muito fúsio! Igual também! É uma mergadinha do giló! Mas nem é um animal! Graças a Deus! A gente não é giló vívera! Você vai estar aqui? Nunca! Ah, mas você vai voltar sim! Quer deixar algum recado? Viva a precheca! Sou inteira! Vamos provar comida com a Karol Conká? Que não! Ah, mas você vai querer sim! E hoje eu trouxe uma pessoa famosa, é cantora, compositora e muito talentosa! Vem pra cá, Beyoncé! O que é eu? E hoje nós temos... Língua de vaca, carne de pato, piso e tripa de porco! E vamos começar com a língua de boi! De boi não, de chicote! Tem pelo aqui! O que é isso do seu saco? Você não tem dó não do boi? Tem, mas se falar dá mais dói! Não, 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 não! Tudo! É uma mistura de um com um é! Você gostou? Eu amei! Pega o pico! A gente é linguífera! Vira a língua do boi! E chegou a vez da tripa! É o bucho! Ué, mas fica! Gostou não? Gostei não! Quem que tá buzinando? E chegou a vez do pato! Vai com ela! Tadinho do patinho! Meu Deus, eu assustei! Eu vou te dar essa parte aqui! Você tá tentando me sabotar? Vamos! Não come! É o osso! Já me deu com o osso! Você gostou? Muito! Eu também gostei! Eu tô vendo! Ela é patinha, espera! Mas eu fico muito longe de lá! É que você tem milpia! É o que, querido? Eu esqueci de botar além! Você voltaria? Eu voltaria! Ah, mas vai voltar sim! Eu disse que mandaria! Quer deixar algum recado? Quem come com... Quem com ferro fere? Quem com come... Quem que é o quê? Quem com a boca come com a mesma vomita? Eu amo! Vamos ter! Vamos provar desejo de grávida com a Bia? Quer não? Ah, mas você vai querer sim! E hoje eu trouxe uma pessoa famosa! É empresária! Que anunciou que vai ser mãe! Vem pra cá, Virgínia! Virgínia? Você já começou a sentir desejo de grávida? Deixa eu ver o tijolo! Tadinho do tijolinho! E os desejos de grávida são... Bacon com leite condensado! Portadela com iogurte natural! É salgadinho com mexerica! Abacaxi com sal e batata palha! E manga com ketchup! E vamos de bacon com leite condensado! Ah, bacon? Eu nunca comi bacon? Vou tirar a sua vegetação de bacon! Gostei não! Eu gostei! Eu sou bem com sadosífero! Chegou a vez da portadela com iogurte natural! Não! Para de olhar! Eu gostei! Vou fazer na minha casa! Pra você, quando você for lá! Eu tô chorando! Eu adorei! Já tem ideia de gomo? Vai te amarronar! Vamos fugir! E chegou a vez do salgadinho com mexerica! Você come o gomo? Como tudo! Sério? Golo tudo! É isso que eu falei de barriga! Eu engoli! Eu fiz ele engolir a tia da mexerica! Mas é uma fruta! Gostei mais ou menos! Ficou bem alegre, bem agitada! Gássus, peidão! Peito, muito afonto, azia! Bate aqui! O peidinho que você soltou aqui não cheirou muito não, tá? Perdeu um pouquinho! E chegou a vez do abacate! Com salgadinho com batata palha! Você vai de abacate? Ah! Ele ouviu o cheiro? Mas eu ouvi! Hum! Você gostou? Não! Eu não sou abacatífera! E chegou a vez da manga! Com ketchup! Oh! Não dá! Não vou falar não! Gostei não! Se culparem, eu tô com gado! Gostei não! Você gostaria aqui? Não! A gente vai voltar sim! Você! Vamos provar comida com o Lucas? Que não! Mas você vai querer sim! E hoje eu trouxe uma pessoa corajosa que tem provado várias comidas diferentes! Vem pra cá, bom talvã! Eu sou o Lucas! A gente tem o mesmo nome! Eu sou autista! E eu tenho a sensibilidade de alimentar! Eu também tenho! E hoje nascemos! Bolo de cenoura! Melancia! E o bichete! E ovo mexido! E vamos começar com o bolo de cenoura! Não gosto de calda! Molho! Tem gente que tem dificuldade de comer, igual a gente! Não é frescura! Você nunca comeu com calda, né? Nunca! Hum! Gostei! A gente é bolífera! E chegou a vez da melancia! Você é muito corajoso! Eu gosto mesmo de provar coisas novas contigo! Que são esses carossinhos! É o carossinho da melancia! Nossa, tem um cheiro bom! Tem mesmo? Hum! Hum! Você engoliu? Engoliu! Eu gostei! A tarefinha de casa é você comer melancia! Você vai provar de novo? Eu vou! A gente é melancia! E chegou a vez do ovo mexido! Tenha coragem! Eu sei que você tem muita coragem aí dentro! Hum! Vai gostar? Por quê? Gente, vocês têm que provar coisas novas! Você vai me mandar foto comer na sua? Prometo! Tô muito feliz com a sua bicutinha! Eu... Eu tô mais feliz ainda! E chegou a vez do milkshake! Eu gosto de um milkshake de creme de chocolate morango nunca provido! É uma bolinha de chocolate? Eu gostei! É bom de morango? É muito gostoso! Será que eu sou o milkshake de morango viva? Você preferiu de morango ou de chocolate? De creme! Meu Deus! Chegou a hora de ir embora? Eu não quero ir embora não! Vou espetar! Vamos provar comida com a patroa? Que não? Ah, mas você vai querer sim! E hoje eu trouxe uma seguidora que participou do concurso, vocês votaram e ela veio gravar comigo! Vem pra cá, Jaque! Jurei que ele ia falar o nome de alguma famosa? Então vem pra cá, Rihanna! Remove a minha pedra! Mais ou menos! Chega! E hoje nós temos... Sushi de ostra! Carne de coelho! E orelha de porco! Tá preparada? Não! Mas eu tô preparada assim! Quando você começou a me seguir? Quando você falou das mães! Com um salto no pé desse tamanho vermelho! A gente grita pouco, né? Dizem, né? Tá assim, gente, um já era ruim, já arrumou dois! E vamos começar com o sushi de ostra! Tadinha da ostrinha! Nossa! Não, mas não é tão ruim! É! Eu tô chorando! Eu tô bem! Pra lá pra cá, aquela meleca dando frana na boca da gente! Você gostou? Gostei! A receita é falsa! Ué! A gente não é ostrinha e feira! Ah, pode continuar, gente! Ixi, chegou uma vez na orelha de porco! Tadinho do porquinho! Ai, tem cabelo! Eu não vou comer! Ah, mas vai comer assim! O cabelo do porquinho! Tem mais pelo que carne aqui? Você pode cuspir no meu cabelo, não! Ah, gostou! Eu gostei! Eu não! E chegou a vez do coelho! Será que é o coelhinho da Páscoa? Um robo do sol! Tadinho do coelho! Você pega essa quantidade pra gente, você pega só isso aqui! Vai embora da minha casa? Não, você me convidou! Fala na verdade! Muito bom! Eu amei! A gente é coelhífera! Você gostaria aqui? Eu não, vou parar de te seguir! Ah, mas vai continuar me seguindo, gente! Eu tava brincando! Quer deixar algum recado? Segue Jack Marques no Instagram! Volte! Vamos provar comida com a vontade, vamos! Quer não? Ah, mas você vai querer! E hoje eu trouxe uma pessoa talentosa, já comeu de tudo e adora cozinhar! Vem pra cá, Paola Carroceiro! Quem é Paola Carroceiro? E hoje nós temos... Codorna! Pé de pato! Guaroba! E pescoço de pato! Tadinho do patinho! Pescoço é muito bom! Cheira! Hum! Nossa! Hum! É duro! Hum! Come! Gostou? Gostei! Tem gosto de ser sério! Subbateiro! Hum! Não, ruim não! A gente não é patífera! E chegou a vez da guaroba! Hum! Aí te lampei os beijos! Ah! Tá passando mal! Eu tô chorando! Eu tô saboreando! Você tá rindo que eu passei mal? Eu tenho casquei do peito que eu achei você passar mal! Eu sou gayrobífera! Eu não! E chegou a vez da codorna! Tadinho da galinha! Não é galinha não! Uma ave! Tadinho da ave! Tadinha nada! Ela é gostosa! Tem uma parte aqui que chama o jogo! Eu vou apostar e você vai me pagar que se eu ganhar! A senhora tá bem? Tu! Se a senhora ganhar, eu te levo pra almoçar! Poxa! Ganhar! Vou ganhar o almoço! A minha avó fritou! Você gostou? Gostou? A gente é só dormífera! Deixa eu fumar um cigarro aí agora! Tá arrependido! Esse fico! Esse cigarro! Esse tabagismo! Não! Não deu tempo! E chegou a vez do pé de prato! O pézinho do patinho! Que pé feio! Será que tem gosto de quê? De pé! É bom! Gostei não! Eu gostei! Quer deixar algum recado? Não fome! Foi bem! Vamos fazer o biscoito montanha-russa? É não? Pera aí! Ah, mas você vai querer sim! Biscoito montanha-russa? Que que é isso? Eu também não sei não, mas viralizou! E você vai precisar de... Três ovos! Meia xícara de óleo! Meia xícara de leite! Uma pitada de sara! Duas xícaras de polvilho doce! E mussarela ralada! E agora? Pega o liquidificador! Ah, mas eu não tenho! Então não faz! Tô brincando! Bate na mão! Quebra o ovo! Só mais um! São três! Taca o óleo! Na receita original é uma xícara de óleo! Mas minha mãe fez e falou que ficou super aliança! Eu coloquei meia xícara e vamos ver se vai dar certo! Me ajuda, Deus! Coloca o leite, a pitada de sara e o polvilho doce! Para de olhar! E bate! E agora? Pega uma forma e unta com óleo! E agora coloca a massa! E agora? Taca a mussarela! Só mais um pouquinho! Tá bom, vou parar! E ato por 15 minutos! Espera aí, rapidinho! O que você tava fazendo aí dentro? Agora vai! Que demora! E tá pronto! Quero biscoito! Eu sou muita cozinheira! Vamos provar? Gostei não! Tô brincando! Eu amei! Eu sou biscoitífera! Eu tô me extintindo a mão do Ia Ruta! Precisava? Deixa aqui nos comentários quais receitas vocês querem que eu faça! Foi o quê? Vamos provar comida com a vontade, mãe? Quer não? Mas você vai querer sim! E hoje eu trouxe uma mulher! É loira! É mãe! Vem pra cá, Graça e Massa-Fé! Tadinha da Graça! E hoje nós temos... Lula seca! Tofo fedido! Bolinho da lua! E bolinho de carne de porco com molho de ostra! Tô bem massa! Então come vai, vai! Vai, vai! Mas fica, mãe! Você não pode vir eu comer com a galera criança? Gostou? Moçada! A gente chegou ali, pera! E chegou a vez do bolo da lua! Tirando ovo? Nossa! Ó! Parece que é ovo no meio! Quem diria que você tá experimentando essas comidas? Na verdade, eu tenho produtividade alimentar desde infantil! Desde criança! A senhora não me forçava a comer, não? Forçava! E você botava tudo pra fora! Hum! Tá, amiga! Gostei, não! Chegou a vez do tofu podre! Isso tá podre mesmo! Não vou dar conta, não? Vai! Você vai acreditar em Deus? Eu vou, já! Tá fazendo mal? Ah! Você vai fazer isso comigo mesmo? Vá! Eu tô chorando! Você vai ser ruim? Não! O esquerdo tá meio brudinho, eu estou... Tá passando mal de verdade? Tô! Mas eu acho que eu ia chorar! Não vou passar! Vem, amada! Eu vou somar o meu cabelo! Que gosto! Tem um bovinho aqui, mano! Você vai estar bem? Não! Os bovinhos dela foram muito boas! Tô bem! A gente não é tofu dífera! Ele é podre mesmo! E chegou a vez! A lula seca! Ela tá morrendo! Tá com dó da lula? Com dó de mim! Pera a boca! Ai, chegou de boa! Gostou? Não sei lá! A gente não é lunífera! Mano, vamos explodir! 1, 2, 3 e... A senhora voltaria? Não! Mas voltaria sim! A senhora voltaria sim! A senhora voltaria sim!